Agora vamos começar a entender um pouco mais os tipos em TypeScript e um deles, que nós vamos iniciar agora, é sobre o tipo string. No TypeScript, a string é um objeto que representa a sequência de valores de caracteres. É um tipo de dado primitivo usado para armazenar dados de texto. Os valores da sequência são colocados entre aspas simples ou aspas duplas. Uma matriz ou um array de caracteres funciona da mesma forma que uma string. Então a gente pode estar usando dentro do TypeScript tanto as aspas simples, como nós podemos ver aqui na cor roxa, como usando aqui o meu nome, ou aspas simples. Mas como é que seria a sintaxe para poder declarar uma variável de string em TypeScript? É muito parecido com os outros tipos que nós vimos nos vídeos anteriores. Basta usarmos a palavra reservada let ou const, seguido do nome da variável, dois pontos, string e o valor. É muito simples, não tem nada de diferente. Novamente, o string aqui, ele tem que ser usado com letra minúscula, pois nós estamos usando o tipo string, não o objeto string. Existe o objeto string, que é com letra maiúscula dentro do TypeScript. Vamos ver aqui alguns exemplos do uso do tipo string dentro do TypeScript. Estamos vendo aqui nesse exemplo uma declaração de um animal, onde eu digo que o nome deste animal é um panda, e ali vocês observam que eu estou usando uma aspas simples ali. E no exemplo dois, notem que eu estou fazendo o mesmo estilo do mesmo exemplo do primeiro animal, mas agora sendo um elefante, mas usando aspas duplas. Eu, particularmente, eu gosto demais de usar aspas simples, até porque conforme a gente for trabalhando com alguns projetos do mundo real, o JavaScript ele exige, acaba meio que de forma indireta, ele acaba de forma indireta exigindo da gente usar aspas simples. Até porque quando você for escolher um tipo de linter, como por exemplo, o Airbnb, por exemplo, que é muito usado nos projetos atualmente, ele converte justamente para aspas simples. Mas nada te impede de usar aspas duplas, caso você precise declarar ali, atribuir um valor de uma string dentro do TypeScript. Mas eu, particularmente, recomendaria a todos as pessoas que estão assistindo este vídeo aqui a usarem aspas simples. Uma outra forma que nós podemos fazer o uso de declarações de variáveis usando string dentro do TypeScript é o uso de backticks, ou mais conhecido como um acento grave. Como é que seria isso? Da mesma forma que acontece no JavaScript, nós temos ali, por exemplo, neste exemplo que nós podemos ver aqui na tela, nós temos duas variáveis, uma variável chamada nome pessoa e uma outra variável chamada nome empresa. Nome pessoa ali, meu nome, Glauçalemus, é a empresa Microsoft. Note que na variável detalhes pessoa, que vai justamente recuperar os dados das variáveis declaradas acima, tanto de Glauçalemus quanto de Microsoft, nós estamos usando ali os backticks, ou os famosos acentos graves, para poder declarar uma variável de uma string, para justamente resgatar a variável daquela string. Note que ele vem seguido de um backticks, do cifrão, os colchetes e as variáveis. Então, se a gente for retornar este valor aqui, este resultado dessa variável detalhes pessoa, nós vamos ver que ele vai retornar justamente o meu nome e o nome da empresa. No próximo vídeo, nós vamos estar fazendo inúmeros exemplos e demos de como nós podemos fazer uso de tipo do string no TypeScript, usando também, fazendo uso também do backticks, do acento grave, que costumeiramente a gente faz uso, até mesmo no JavaScript, mas a gente também pode fazer uso dos backticks dentro do TypeScript. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.